O governo brasileiro divulgou nota em que considera inassentável a violência entre Israel e Palestina. A nota condena o uso da força por Israel na faixa de Gaza, que tem causado mortes na região. O governo brasileiro votou favoravelmente a resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que condena a atual ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza e anuncia a criação de uma comissão internacional para investigar todas as violações. Além disso, o embaixador do Brasil em Telavive foi chamado à Brasília para consultas.